Eu trouxe essa resenha no intuito, não devia falar mal da marca, até porque eu amo, falei para vocês de outros produtos que eu uso e gosto e recomendo, mas a fralda não rolou, é algo que eu não vou comprar novamente. Oi mamães, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que eu não vou aparecer, só vou aparecer com as minhas mãos, mas a dica é importante, é super válida para você que é mamãe e que gosta de testar marcas variadas de fraldas. A gente sabe que fralda é uma coisa que não é barata, bebê usa muito, gasta muitas fraldas e no intuito de economizar e de também testar coisas novas, diferentes, a gente acaba se arriscando e comprando marcas diferentes. Foi isso que eu fiz, acredito que não é diferente de muitas mamães que estão me assistindo. E aí eu encontrei essa aqui no mercado, que é da marca Nides Baby. Eu já conheço essa marca, eu gosto de tudo que eles fazem dessa marca, eu até deixei aqui para trazer como exemplo, que são esses cotonetes Baby da Nides, que é super conhecido, são aços flexíveis, né? Eu só falo cotonete. E peguei aqui também esse algodão quadrado, que também é da linha Nides Baby, que é própria para criança, própria para bebê, que é esse algodãozinho aqui, que ele é top, maravilhoso. Eu comprei esse pacote com 22 unidades, paguei R$15,90 nesse pacote, tá barato. Aí quando eu cheguei em casa e fui calcular, eu vi que eu não fiz um bom negócio, porque saiu caro cada tirinha de fralda. E a gente que é mãe, a gente tem que calcular o valor de cada fraldinha e não do pacote inteiro. Então se você não sabia dessa dica, já pega essa dica aí, porque vai fazer diferença no seu orçamento. E eu digo que é cara, porque eu já comprei promoção nas Casas Bahia e na Magazine Luiza, de marcas como Pampers, Premium Care, por exemplo, pagando apenas R$0,69 em cada fraldinha. Então essa aqui saiu R$0,72, ficou caro. Se você testou essa fralda e tem uma opinião diferente da minha, vai comentando aí durante essa resenha, que eu vou amar saber, tá bom? Aqui de cara tem algumas informações, que eu já vou olhar e vou falar para vocês se é fato ou não é. Esse é o tamanho P, que vai até 6kg. Aqui tá falando que é até 12 horas de proteção. Tem a tecnologia de rápida absorção e ela possui 4 níveis de absorção. Gente, eu usei o pacote inteiro, então agora eu posso falar assim com certeza para vocês. Eu usei de dia, de tarde, de noite, usei para sair, usei para ficar em casa. Então o que eu vou falar aqui é uma resenha real. Vou comparando aqui com tudo que tá escrito, olha. Até 12 horas de proteção. Eu não tive coragem de deixar mais do que 3, 4 horas no Eduardo essa fralda aqui. Então eu nem cheguei a utilizar as 12 horas de proteção, porque com 2, 3 horas eu já tive problema. E eu vou falar aqui no decorrer do vídeo. Tecnologia rápida de absorção. Ela não absorve rápido. Eu vou abrir aqui dentro. Ela tem esse espaço aqui para o gel, que é essa parte azul. E tem essa parte que não tem o gel, que é um algodão assim, bem grosso. Ela é uma fralda super grossa, como dá para ver. No mínimo, 10 dessas fraldas eu tive vazamento. Então para mim não foi benefício. Tive vazamento de xixi e de cocô, sem deixar tantas horas. Hoje a Eduarda, ela tá com aproximadamente 4,5 kg e aqui fala que ela é até 6 kg. Então tá dentro do peso do meu bebê. Todas as vezes que a Eduarda fez xixi, a cada troca, pelo volume, eu acredito que ela faz cerca de 2, 3 xixi. Nesse período de 2, 3 horas, que é o horário que eu troco a fralda dela. Comparado às outras fraldas, eu fico super tranquila. Essa fralda aqui eu ficava tensa, eu colocava nela, sabendo que quando eu fosse fazer a troca, o body, a calça, ia estar tudo molhado. E era o que acontecia. Apenas uma noite, que eu coloquei ela para dormir, ela acordou 3 e 40 da manhã e ela tá dormindo a noite toda. E eu fui para trocar ela e ela tava toda molhada, tadinha. Molhou tudo aqui na lateral, assim, tipo nessa lateral próxima do umbigo e aqui assim na lateral. Molhou tudo. Sempre a pele dela tá bem molhadinha, como se ela tivesse acabado de fazer xixi. Ou seja, o xixi, ele não absorve aqui dentro. Ele fica na pele do bebê. Então isso pra dar assaduras é muito fácil de acontecer, porque o xixi fica ali, acumulado aqui por cima da fralda, com contato com a pele do bebê, o que é muito ruim. Eu fiz assim, gente, e minha mão ficou toda molhada de xixi. Então por isso, proteção e absorção, pra mim, não passou no teste. Aqui fala que é suave como algodão. Eu vou mostrar aqui pra vocês a textura dela. Parece um plástico, né? Como vocês puderam ver. A aparência dela é bonitinha, ela é bem decoradinha. Tem uns desenhos aqui de leão, elefante, girafa. Tá vendo? Ela é bem decoradinha. Tem número, acho que é número 8. Uma fralda simples, porém bonita. Os vazamentos eu tive nessas laterais aqui e nessa lateral aqui da barreira. Última coisa que até então eu falei, gente, eu vou continuar usando. Eu vou na fé porque eu paguei, eu não vou jogar R$15,90 fora. Tem algumas vezes que você vai abrir algumas fraldas. São 22 fraldas, né? E eu tive problemas em quase todas, que ela se agarrou aqui nessa parte da própria fralda. Ela agarrava e eu tinha que praticamente, agora, eu tinha que praticamente rasgar a fralda pra abrir. Daiane, mas isso é um detalhe tão bobo. Não é, amiga. Não é. Na hora que você tá na correria, no frio, o bebê tá com frio, você tem que fazer a troca de madrugada. Ou você tá na pressa na correria, você quer uma coisa, abriu, colou. E essa fralda eu não achei prática. Você vai abrir, você tem que ficar cutucando aqui até abrir. E daí falta rasgar essa parte toda. Teve uma que, essa parte aqui, ela grudou aqui. Eu achei que nem ia colar mais. Fralda, tudo é uma questão de experiência. De repente você usou, amou e fala, dá, eu gosto e eu só compro dessa fralda aqui. Ou eu comprei e eu quero comprar de novo. Mas aqui em casa eu não curti não, tá? Não curti. Então eu acho que o legal das resenhas é eu compartilhar com vocês o que dá certo, o que não dá certo pra mim. Compartilhando experiências. Porque quando eu fui comprar, eu procurei antes por algumas resenhas e eu não tinha visto dessa marca. Quando eu cheguei lá na Araújo, foi na Araújo que eu comprei. Eu falei, gente, eu nunca vi resenha dessa marca. E eu gosto de comprar baseado na experiência de outras pessoas também pra ter uma ideia. E aí eu falei, como eu não vi muita coisa aqui na internet sobre ela. Eu acho que é uma marca nova também. Então eu vou fazer essa resenha aqui. Não tô falando, não comprem, não é isso. Essa é a minha experiência, tá bom? Infelizmente não deu muito certo. Eu não gostei e não compraria novamente. Esse foi o vídeo de hoje com essa dica aí pra você que é mamãe e que tá procurando por marcas diferentes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa seu like. Se inscreva se você for nova por aqui. Se essa dica, se o meu vídeo te ajudou, compartilha o vídeo. Tem mais vídeos aqui relacionados à fraldinha, coisas pra beber. Vou deixar todos aqui no card, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!